Este programa é livre para todos os públicos. O programa do Aurí, o programa do Aurí, o programa do Aurí. Olá, comunidade! Boa noite! É uma alegria imensa estar mais uma vez com você fazendo o programa do Aurí, que é sempre assim, só sucesso. Alegria de bem com a vida sempre. Toda noite a gente junto fazendo esse trabalho, trazendo pessoas muito importantes, pessoas que trazem aqui um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho. Isso vai incentivando a cada um de nós a ser melhores nesta vida. E hoje nós vamos receber um professor universitário, vamos receber Harley Gomes! Professor Harley Gomes, como a gente fez o toque de mão, então vamos fazer o protocolo aqui, para poder... A gente está sempre se precavendo, se prevenindo aí contra esse vírus, ainda que ainda não temos todas as soluções para se livrar dele, né? Espera-se as vacinas, né? E eu já estou com... Passei de 60 e ainda não tomei nem a primeira dose, mas é isso mesmo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Me fala um pouquinho aí da sua história, do seu trabalho, né? Eu sou professor, professor universitário e também psicopedagogo. No município de General Sampaio, eu passei oito anos desenvolvendo esse trabalho de assessoria aos professores, desenvolvendo um trabalho também preventivo, com ações dentro da psicopedagogia. E aí, lá, a gente tinha uma escola que foi solicitado um trabalho de combate à violência, de enfrentamentos, práticas violentas que estavam acontecendo nessa escola, foi solicitado o meu trabalho, o serviço de psicopedagogia, juntamente com a psicóloga local. E aí, diante desse trabalho, era um trabalho, era um projeto que tinha como tema bullying, educar para pais. E aí surgiu a necessidade de conhecer mais essas práticas, o que é que esses atores da escola, o que é que eles entendiam, o que é que eles compreendiam por violência. E aí fui para o mestrado, na Universidade Estadual de Ceará, e lá desenvolvi esse tema. E hoje eu tenho aqui esse livro, que foi lançado, dessa obra, que tem como tema sociabilidades violentas na escola, narrativas e saberes. Esse é um livro que tem um conteúdo teórico, com autores que versam sobre esse assunto, sobre esse tema, e nele também vem inclusas atividades temáticas de apoio ao professor. Professor, você, é o seu primeiro trabalho, o seu primeiro livro que você escreve, ou já tem outros trabalhos? Na verdade, esse é o terceiro livro. Tem um livro também sobre políticas públicas e outro sobre alfabetização. Esse é o trabalho mais recente. E o que lhe inspirou a escrever esse livro foi esse trabalho que você fez nesse projeto no interior. Isso, exatamente. Qual foi a cidade? É o município de General Sampaio. General Sampaio. Isso. Assim, como é que você vê hoje a situação, a situação nas escolas? O sistema... Existe assim, eu não sou muito ligado à educação nas escolas, mas assim, a gente vê muito falar do sistema que era... Tem o Paulo Freire, que alguns condenam, outros dizem que é excelente. Como é que você vê essa coisa aí, desse sistema aí? Precisa de mudanças? É bom como está? Me fala aí da sua concepção, da sua modo de ver, como professor, a pessoa que vive o que está fazendo, está lá dentro com os alunos aí. Como é que você vê isso aí, professor? A violência, a violência, ela é algo que é disseminado, ela está em todos os lugares, não só no chão da escola, mas também na rua, em casa, em todos os espaços. E a escola, como é uma instituição, onde nós temos crianças, jovens e adultos, ela não está isenta, não está livre dessas práticas, dessas relações conflituosas ou até mesmo violentas. Eu percebo, a gente percebe que é necessário políticas de prevenção. Nós temos no país redes, redes de trabalho, como assistência social, nós temos também a segurança, temos a saúde, só que essas redes, elas precisam trabalhar em conjunto. A escola sozinha, ela não dá conta dessas práticas violentas. O professor, ele precisa de apoio, ele precisa de uma formação que onde traga possibilidades de discussões. Com relação a Paulo Freire, como você citou, para nós, educadores, ele é célebre, é um autor, é um filósofo, onde é reconhecido mundialmente. E a gente, como educador, a gente tem ele como uma pessoa que nos inspira. Ele trouxe a questão da dialética, de uma pedagogia crítica. A gente tem aí um dos livros dele, célebre também, é Pedagogia da Autonomia, onde nos ensina a buscar do aluno esse diálogo, ele mesmo construir o seu conhecimento. Mas assim, você vê, professor, como é que você vê a relação, não só escola-aluno, mas relação escola-aluno-família? Você sabe que a educação básica mesmo vem do berço, vem da família. Como é que, na sua concepção, no seu modo de ver, como é que essa relação de escola, isso é saudável? Ou a escola impõe os seus conteúdos sem se preocupar muito com o que acontece na família? Como é que é isso aí? Essas relações, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser discutidas. Os professores, educadores, pais, eles precisam ser convidados a debater sobre esse assunto, porque essas relações dentro da escola são sujeitos, são crianças, adolescentes, jovens e adultos que entram na escola com as suas mesmas questões que vêm da família, que estejam na rua. Na escola não é algo que você adentra, e aí você é algo, é um objeto, é algo novo. Não, você traz consigo todas as suas questões, todas as suas angústias, frustrações, e por isso que eu falei nessa rede, rede de proteção, porque a escola não teria como dar conta de todas essas questões, ela sozinha. Ela precisa, sim, da família, ela precisa de professores capacitados, de políticas, de formação, para que haja essa discussão e essa mudança no sistema mesmo educacional. Mas você fala dessas redes, o que é que se envolve nessas redes? Quem é que está envolvido na rede? Na rede é um leque de muitas possibilidades. Como é que é essa formação? Quando eu falo em redes, que a escola não conseguiria, sozinha, dar conta dessa questão da violência no chão dela, eu falo no sentido dela ter uma ajuda da assistência social, uma ajuda da saúde, a da segurança pública, porque ela sozinha não vai dar conta dessas questões dentro do espaço escolar. Quando eu falo em rede, é um trabalho conjunto, é um trabalho onde todos possam colaborar de acordo com os seus instrumentos que cada rede tem acesso. Você fala aqui, o título, o senhor, é sociabilidades violentas na escola. Isso é narrativas e saberes. Como é que você define essa coisa aí, narrativas e saberes? Pronto. Narrativas e saberes é porque a pesquisa, ela buscou justamente compreender o que é que aqueles jovens, aquelas crianças daquela escola, elas compreendiam por violência. Violência, a gente tem a definição no dicionário, em livros, autores que já falam sobre esse assunto. Só que você definir, você precisa ser escutado, o aluno precisa ser, o professor, os educadores, eles precisam ser, eles precisam dialogar. Então, a gente precisa entender quais são as percepções dele. Então, por isso que são narrativas e saberes sobre esta temática. O que é que você acha que gera a violência dentro da escola? Isso já é uma coisa, é uma cultura, depende muito da criação no lar? Como é que é isso aí, professor? Você vê essas questões aí? A violência na escola tem nas suas diversas formas. Ela tem aquela violência que invade a escola, como, por exemplo, um acerto de contas, gangues que invadem a escola. Ela tem a violência que é produzida pela própria escola, que aí a gente teria uma violência simbólica, e para isso a gente tem autores que falam sobre essa temática, como Bourdieu, e a gente tem também a violência que é da escola, que ali, naquelas relações, relação aluno com aluno, aluno com professor, professor com professor, também produzem essas violências, por inúmeros motivos, como, por exemplo, muitas vezes regras que são impostas de cima para baixo, não são discutidas, não são construídas, não são consensuais, e aí, de repente, pode gerar um momento conflituoso, uma prática violenta. Mas, assim, essa prática que, ultimamente, tem acontecido muito nas escolas, do liberalismo, ser muito liberal com os alunos, não existia, assim, regras mais rígidas, não existia, assim, uma disciplina mais rigorosa, e isso não gera essa questão da violência, não ajuda nisso? As regras, sim, elas devem existir, agora, elas precisam ser construídas. Quando você impõe, muitas vezes, o garoto, o jovem, ele pode dizer assim, não, não é para ser dessa forma. Então, assim, elas precisam ser pensadas, construídas e acordadas. Lógico que não vai ter um consenso unânime, isso aí é impossível, a gente ter um tema, uma regra, uma norma, que ninguém vai desobedecer, isso aí seria o tópico. Ok, professor. Vamos fazer um pequeno intervalo, e agora a gente retorna ainda com o mesmo tema, ok? Nosso grande maestro Júnior, Emanuel Castro, para cima! Quanto tempo o coração leva a saber Que o sinônimo de amar é sofrer Doar a lua de amores, pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões de cedo Sozinho Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando Memórias O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado Ao longo de todo esse tempo Nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços Para oferecer o que há de melhor para você e sua família Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste Com mais de 22 unidades Espalhadas pelo Estado do Ceará E vários estados da região Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado Com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento Além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços Estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores Um lugar diferente com sofisticação e requinte Idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares Contamos com quatro tipos de planos que se adequam à sua necessidade Clássico Executivo Lúcio Vip Adquirindo o plano SBC Você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua E proporcionar apoio e carinho em todos os momentos SBC e você Unidos para sempre As óticas Ariana faz tudo para você Aproveite essa oportunidade e faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau Exames laboratoriais digital com equipamentos de última geração Ligue agora 33 11 97 99 Ou pelo WhatsApp 989 32 28 24 E para seu conforto disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê em até 8 vezes sem juros Não fique fora dessa oportunidade Em 2021 o grupo SBC comemora seus 25 anos de existência E ainda nesse ano estaremos inaugurando o Memorial Vale das Flores Um dos maiores e mais modernos cemitérios parque do Brasil Que vem para revolucionar o segmento funerário guardando as memórias e unindo os laços familiares Através do inovador programa de genealogia familiar O empreendimento dispõe de uma completa infraestrutura com área verde, salões de velório, capela e iluminação Um maravilhoso espaço econômico, amplo estacionamento interno e segurança 24 horas Você já pode adquirir o plano memorial a partir de R$ 31,00 mensais Ligue agora mesmo O telefone é 33 11 97 60 Ou pelo nosso WhatsApp que é 996 10 19 08 Conheça todas as vantagens Escolha o melhor plano para você e para quem você ama Memorial Vale das Flores Eternizando Memórias O amor é feito de pações e quando perde a razão Não sabe quem vai maçucar E ama nunca sem de medo Encontrar os seus segredos Sinônimo de amor é amar É isso aí pessoal, de volta aqui com o nosso professor, escritor, Ralei Gomes de Souza Mas professor, o professor gosta de música? Sim, sim Então vamos de música, né? Vamos fazer um chute Porque o nosso companheiro aí, o nosso grande Manoel Castro, né? Está essa semana com a gente aqui E sempre, na semana, a gente tira um dia para ter uma música completa, né? Para a gente ver o perfil completo do artista, né? E prestigiar o cantor, né? E prestigiar o cantor Vamos de chute Eita, forrozão É dois para lá? Dois para cá Programa do Aurí Sou um velho sanfoneiro Lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou A minha casa já virou da velha E já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Sou um velho sanfoneiro Lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou A minha casa já virou da velha E já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus, porque o recetão é tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gás E morrem as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar Te peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Para que o homem possa cultivar E é assim, acaba a tristeza aqui na minha terra Nosso algodão e o gado berra E minha sanfona volta a tocar E é assim, acaba a tristeza aqui na minha terra Nosso algodão e o bar Minha sanfona volta a tocar É isso aí pessoal, este é o programa do Aurí Aqui com o professor, escritor, Harley Gomes Vou falar aqui um pouquinho Lê aqui um pouquinho Lê a sua biografiazinha curtinha aqui, né? Harley Gomes de Souza, ele é mestre em políticas públicas E sociedade pela Universidade Estadual do Ceará US Em 2015, cursou especialização em psicopedagogia Pelo Centro Universitário Cristo Graduado em pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA Em 2002 Membro do Laboratório de Pesquisa Conflitualidade de Violência, COVIL Atuando na linha de pesquisa, participação social da prática de não violência Tornou-se psicopedagogo no município de General Sampaio Por meio de concurso público no ano de 2007 No qual exerceu até o ano de 2015 trabalhos psicopedagógicos As instituições escolares locais, formações Continuadas para professores, orientação familiares Desenvolveu trabalho preventivo e de enfrentamento à violência No espaço escolar por meio do projeto bullying Educar para a paz Nos anos de 2014 a 2016 Foi conselheiro eleito da Associação Brasileira de Psicopedagogia Seção Ceará E no triênio de 2017 a 2019 Assumiu o cargo de vice-presidente da referida entidade Em 2016 Prestou seleção para professor do Centro Universitário UNITA Atualmente leciona no curso de pedagogia E coordena o polo sobral de educação à distância Dessa instituição Esse aqui foi atualmente, mas foi quando mesmo? Não foi agora recente, não? Isso Foi lançado agora? É 2021, né? Exatamente Você continua ainda, né? Isso, exatamente Nessa atividade aí O livro é bem recente, né? Está lançando então Exatamente 2021 Estou aqui apresentando, né? Para, como uma fonte de pesquisa também, né? Para os educadores É de fácil acesso Basta ir acessar o site da editora, a APRES Que aí você tem a possibilidade aí de adquirir esse material Aí você aborda aqui, por exemplo, sala de aula O que é que você aborda, né? A coisa da sala de aula em si Na sala de aula, né? Foi justamente as falas, né? Os relatos de professores e de alunos e gestores também Com relação a essa questão sobre violência O que é que eles definiam como violência E aí professores, né? Relataram questão de insultos, agressões verbais Até mesmo físicas, né? E aí um fato curioso que a gente percebeu na pesquisa Foi que para algumas crianças, alguns adolescentes Aquilo que a gente tem como violência Para eles era uma brincadeira Então isso deve ser Deve nos chamar a atenção Para que a gente Traga essas questões para dentro da escola E sejam discutidas, né? E sejam repensadas E para os gestores, né? Eles relataram muito a questão do respeito E aí foi quando tive a necessidade também De buscar autores que versavam sobre essa questão do respeito Como a ética, como moral Como algo necessário ali dentro do espaço escolar Professor, assim, existe, você pesquisou Essa sua pesquisa aí envolveu a escola pública, a escola privada Existe, se envolveu, existe alguma diferença? Como é que é essa Essa relação de um aluno da escola pública e aluno da escola privada Existe diferença nisso, não? Assim, com relação a isso, violência, comportamentos Como é que é isso aí? A pesquisa, ela foi realizada, ela foi um estudo de caso Ela foi no município de General Sampaio Uma escola pública deste município Agora, com relação a essa relação Se existe diferença de violências Entre escola pública e privada A violência, como eu tinha falado, ela é disseminada Se a gente for comparar a questão da estrutura De escola privada por pública Aí seria até, não teria como comparar A escola privada, a gente sabe que tem muito mais recursos Mas isso não quer dizer que lá não tenha violência Muitas vezes é velado A violência na escola particular, na escola privada É velada por outros motivos Por não estar, por aquilo não ser positivo Então, assim, dizer que comparar a relação entre o público e o privado Se existe ou não Ela está em todos os espaços Agora, com relação à questão de infraestrutura Que seria desleal essa comparação O que não deveria ser, não é, professor? Acho que a escola pública deveria ter Pelo contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo A escola pública no ensino fundamental e médio Tudo é público E tudo é, são perfeitas São escolas de, 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 estar acima Da, 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 das, das nossas escolas privadas aqui Então, são perfeitos Por que que aqui no Brasil não existe, assim, um Assim, na sua percepção de professor De que está vivendo isso aí Não existe, assim, um investimento maior na educação Para trazer uma estrutura Em todos os sentidos Não só a estrutura física Mas uma estrutura também com o pessoal De uma forma elevada Ao nível até melhor do que a escola privada Por que isso não acontece, professor? Historicamente, culturalmente Nós fomos um país colonizado Onde a gente foi roubado Nas nossas origens E isso, culturalmente Foi passando por várias áreas E a gente sabe que Na política, isso, infelizmente É algo que a gente precisa, sim, reivindicar E lutar por mais investimento Infelizmente, o nosso país Ele está nos ranks Onde pesquisas internacionais Quando vão Quando Realizam essas pesquisas Com relação Ao professor A valorização do professor O país sai O ranking dele vai É um dos últimos A valorizar o professor Sobre violência Nós também somos um país Culturalmente muito violento Racista Homofóbico Então, assim É toda uma estrutura Que contribui Para todas essas práticas Essas relações Que a gente Teve discutindo aqui E o que é que poderia ser feito Para mudanças Porque existe os paradigmas Os paradigmas podem ser quebrados O que é que tem que ser feito Para existir mudança Para mudar esse cenário A gente precisaria de pessoas Que tivessem vontade De mudar De realmente fazer Uma política séria E de investimentos Realmente chegassem Até a ponta Quando eu falo ponta Chegassem até As prefeituras Os municípios E que realmente Fossem aplicados Dentro do espaço escolar Para a sociedade A gente precisaria Dessas pessoas Existe um sistema Que é muito difícil hoje De quebrar O sistema está muito Fortalecido Muito arraigado Como você falou mesmo Que já vem De gerações De culturas Mas eu acho Que tudo na vida Pode ser mudado Pode ser quebrado Sim, a gente não pode perder As esperanças A gente deve apostar Que sim Pode ter Alguma transformação Que a gente pode mudar E é isso que eu percebo Em muitas escolas Com professores A gente tem ações Bastante louváveis E bastante positivas Agora infelizmente São ações pontuais É um projeto Que é desenvolvido Em uma determinada escola E a gente precisa De uma política preventiva De algo que seja Estrutural É a história da rede Que eu estive falando Então precisa De um fortalecimento E para isso A gente precisa De pessoas Governadores Políticos Que tenham Essa visão E essa vontade Pois é pessoal Estou aqui Conversei Conversei Não estou mais conversando Que a gente vai encerrar O nosso papo aqui Com o nosso professor Escritor Raleigh Gomes De Souza Eu agradeço A sua presença Seus esclarecimentos O seu livro Já pode ser adquirido Está disponível Aonde? Sim Ele é disponível No site Da editora Editora Aps Eu acho você Qualquer pessoa Que tenha interesse No tema No assunto Eu gostaria também De chamar a atenção Que ele é um livro Que não traz Só essa questão Teórica Não só os relatos E sim também Traz um material Disponível Para educadores Como fonte De pesquisa Como atividades Práticas Para trabalhar Essa questão De violência De racismo Todas Essas temáticas Ok professor Muito obrigado Aqui Muito obrigado Por você ter vindo Obrigado Agradeço de coração Muito bom estar com você Nosso querido Maestro Júnior Manuel Castro Nosso canal Do Youtube Maestro Júnior Musical E o telefone 98605 4472 Para eventos Lives particulares E por aí O meu é 986231867 Você também me conta No Instagram Como Manuel Castro Pelo Youtube Emanuel Castro Musical Vivo Cross Som E eu agradeço O seu carinho Agradeço A sua audiência Toda noite Aqui na telinha Da TV Metrópole A gente junta É um privilégio Para mim Eu agradeço De coração Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar Cada vez mais A sua vida Hoje e sempre Para cima Eu caminhei Sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco Da praça Tentando te esquecer Adormeci E sonhei com você No sonho Você veio Provocar-te Me deu um beijo Doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto Do amor Já era assim E o guarda Me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa De assistência familiar Do Nordeste Medlife Saúde ao alcance Da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias